Algo me dizia que eu ia sofrer E hoje eu vejo que isso foi um sinal Meus olhos não quiseram ver isso Uma história com esse final Fico então voltando lá atrás Nos sonhos mágicos que foram reais Eu não sou disso, de sofrer por amor Mas ah, você andou estranha brigando demais E outro caminho tira minha paz Volta aqui, vê se volta aqui Deixa esse medo todo de lado Escreve teu nome, duvido embaçado E agora volta aqui, vê se volta aqui Os meus amigos dizem que eu tô diferente Olha o que uma pessoa faz com a gente A culpa é do amor A culpa é do amor Volta aqui, vê se volta aqui Deixa esse medo todo de lado E vê se volta, 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 volta Volta aqui, vê se volta aqui Os meus amigos dizem que eu tô diferente Olha o que uma pessoa faz pra gente A culpa é do amor A culpa é do amor A culpa é do amor